E aí, mentalista? Bem-vindo aqui a esse vídeo. Eu sei que talvez você está puto comigo porque fazem três semanas que não tem vídeo aqui no canal. Eu sei disso, vocês me cobraram, mas a gente está de volta. E agora a gente vai ter vídeos mais de uma vez por semana. Talvez dois, talvez três. Mas olha só, nesse vídeo eu saí para as ruas de Ribeirão para literalmente ler a mente das pessoas. E aqui eu usei duas técnicas. Eu usei a leitura fria. Eu usei o ilusionismo psicológico. Então quando você vê eu descobrindo coisas extremamente específicas, como por exemplo o nome que a pessoa... Sei lá, o nome do primeiro namorado. Cara, isso não é leitura fria. Isso foi ilusionismo psicológico. Então se você gostar e quiser aprender também o que eu fiz aqui nesse vídeo, aqui na descrição eu deixei uma aula para você. Essa aula está no privado. Ela não vai ser aberta ao público. Mas para você, você pode acessar e entender um pouco mais sobre como funciona a leitura fria e como funciona o ilusionismo psicológico. Então já deixa seu like aqui, que é muito importante para a gente. Me segue lá no Instagram, porque todos os dias eu posto dicas, eu posto técnicas, eu faço live. Então vai lá no Instagram e já me segue também. Bora para o vídeo. E até a próxima. Opa, cara, tudo bom? Você me conhece? Não, não conheço. A gente está gravando um vídeo ali, cara. Posso fazer um experimento com você rapidinho? Se eu pedisse para você pensar no nome da sua mãe, só o primeiro nome. Pensa nas letras primeiro. Pode ser? Tá. Ele é um nome curto. Curto eu digo entre 4 e 5 letras. Tá, beleza. Cara, eu vejo a letra A, mas para o final. Isso faz sentido? Cara, você está atrasado, né? Está atrasado? Não, tá. Eu posso tirar A. Eu estou curioso. Está curioso? Letra L. Eu vejo, tipo, cara, algo no sentido de, cara, é muito específico. Thelma. É esse o nome da sua mãe? É isso mesmo. Você me falou em algum momento esse nome? Não. Por Deus. Nunca. Obrigado, cara. Que isso, mano? Eu quero saber agora como é que você fez isso. Você me disse. Qual é o... Psicológico? Psicológico. Me segue no YouTube que você vai entender como é que eu fiz isso. Beleza. Qual é o meu canal? Bruno Kossalter. Tudo bem? Oi, tudo bom. Tudo ótimo? Ótimo. Nossa, que mulher. Você é simples assim? Tipo, espontânea? A gente tenta. Já falaram que você é espontânea com as pessoas? Não. Mais uma pergunta para você, Tamara. Você acredita que pessoas podem falar sobre a vida das outras? Não fofoca, tá? Não necessita que isso aí acontece demais em todos os lugares aqui. Sim. Mas eu quero dizer algo mais... Um pouco além disso. Por exemplo, videntes. Você acredita? Acredito. Você acredita em vidente? Eu não diria vidente. Eu diria um outro tipo de palavra. Uma pessoa que bate o olho em uma pessoa e já percebe várias coisas. Você tem um pouco disso? Sim, eu procuro fazer isso de vez em quando com algumas pessoas. A gente pode parar alguém aqui e você vai falar algumas coisas. Por exemplo, você percebe alguém sobre aquele cara ali? O que você acha? Aquele cara ali? Bem, é... Impressa a sua mão. Vou colocar esse baralho aqui na sua mão, tá? E eu quero que você pense para mim um número entre um e cem. Um que esteja na sua mente. Tá? Esse número. É um número aleatório? É. Ok. Ah, você está pensando no número 8. É o 8, né? Tá. Pega uma carta. Mas não se sinta influenciada, só pega. Ok. Pode colocar ela aqui virada para cima. Pode? Eu posso ver que carta é? É o 9 de espadas. Consegue falar alguma coisa sobre mim? Sim. Beleza. Vamos fazer. Como é? Acredito que você é uma pessoa... Bem... Muito... Muito esperto. Esperto? Muito esperto. Muito esperto. E que é dividir essa esperteza com as outras pessoas e mostrar para as outras pessoas o... Como posso dizer assim... É meio... Revelar as pessoas o que elas são. Comparar... Mostrando a você mesmo quem você é. Entendeu? Então, eu acho bastante nisso. E você é uma pessoa muito atenciosa. Muito atenciosa. Olha, o cara está mandando bem, velho. Está mandando bem. É. Muito atencioso. E você acaba provando para as pessoas que elas precisam de prestar mais atenção nas coisas que elas fazem, nas que elas fazem, que deixam de fazer. Olha, parabéns, cara. Parabéns. Isso mostra que você me conhece do YouTube. Exatamente. Tudo isso, só do YouTube. Parabéns. Mas assim... Cara, eu vou tentar fazer algo um pouco mais profundo que isso. Com certeza. Tá? E eu vou usar esse baralho de cartas. E eu quero que intuitivamente você pegue uma carta. E essa carta vai falar sobre você. Tá? Eu posso ver a carta. Pode colocar ela aqui. Posso ver ela, não tem problema. Valete de espadas. Quero que você imagina, Tamara. Você consegue escrever aqui como se fosse um diário. E toda a sua vida, ela é escrita nessa carta, em letras pequenas. Aham. Onde eu consigo ver algumas coisas. O que eu vejo aqui, Tamara, é que você tem uma ligação muito forte. Eu vejo você muito apegada com a sua família. Sim. E esse lado seu que é apegado principalmente com a sua mãe, eu vejo que existe uma vontade dentro de você de sair, sabe? Aham. De sair no mundo mesmo. Você gosta de viajar? Gosto. E você, apesar desse apego com a sua família, tem um lado seu que quer sair, que quer viajar, quer conhecer o mundo. E você, não é a qualquer lugar específico, mas... Você gostaria de conhecer a Europa. Sim. Eu vejo que você é uma pessoa que questiona muito. Você é muito questionador. Você, há um tempo atrás, na verdade, bastante tempo, quando você estava na escola, você era um cara que questionava até o professor. Você perguntava muito por quê. Não que você era de falar muito, porque você não era. Você era mais na sua. Mas você nunca foi de aceitar muito as ideias de primeira. Faz sentido isso? Faz. Eu vejo que tem um lado artístico em você também. É. Um lado artístico forte. Você dança... Desenha. Você desenha? Tá. Você está num processo de mudança. Na questão profissional. Pô, gente. Desculpa. Pô, desculpa. E vocês têm um sócio com isqueiro pra me emprestar? Valeu. Vocês não fumam cigarro, né? Não. Faz bem. Tá bom, tá bom. Faz sentido? Completamente. 100%. Você, na verdade, coloca muito de você nesses desenhos. E eles refletem muito quem você é. E eu percebo que você se dá bem sozinha. Você aprendeu... A... Sabe? Não precisar de outras pessoas pra se divertir. Aham. Faz sentido isso? Faz. Nossa. Faz. Sabe? Você tem a sua galera que às vezes sai, te chama pra sair. Mas você costuma falar, não, deixa eu aqui e tal. Sim. E você fica ali, não só nos desenhos, mas você tem as suas outras coisas que você fica ali pensando muito. Você é muito criativa. Você escreve seus projetos. Sim. Faz sentido? Faz. E eu vejo que no seu quarto, na parede, tem uma coisa que reflete muito bem tudo isso. É tipo um quadro... É um desenho. É um desenho que você colocou na parede. Que eu pendei na parede. Tá. Você tem um melhor amigo, não tem? Tem. Pensa no nome dele. O nome... Leonel? Faz sentido? Faz. Esse é o seu melhor amigo? Sim. Ele, infelizmente, já morreu, mas ele é um... Mais do que um amigo pra mim. Ele é um amigo, um pastor e um pai pra mim, basicamente. Ele foi tudo isso, mas um pouco mais. O que eu vejo também, Tamara, é que... Com seu pai, eu vejo um distanciamento... Muito grande. ...entre você e seu pai. Como se em alguns momentos ele fizesse falta. Mas... Você, hoje na sua mente, você já se libertou disso, sabe? Já fez muita falta. Já fez, mas hoje já é algo que você... Consegui conviver com isso. Consegui conviver com isso. Não, eu não conto pra ninguém, velho, isso. Que eu deixo o mais segredo possível, entendeu? E você já falou... Nossa, você tá num processo aí de... De profissional, de mudança de profissional, velho. Mudança de um futuro que começou. Nossa, velho. Eu fiquei... Pô, você tem telepatia, você leu minha mente, velho. Será que a gente se conhece... Será que eu te contei ali, mais ou menos, velho? Fala isso aí, velho. Essa é a sua carta, Tamara. Disse bastante coisa. Fez sentido pra você? Fez. As coisas? Bastante. Tudo, é... Parece que você sabia. Tá acontecendo. É... E eu acabei de te conhecer. Você me falou em algum momento alguma coisa? Nada. Nada. Ah, valeu. Tá... Valeu mesmo, Tamara. Valeu mesmo. Obrigado, hein. Falou. Até mais aí, gente. Até mais. As técnicas que vocês viram nesse vídeo envolvem leitura fria e alguns segredos que eu preciso manter comigo ainda. Mas se você quer aprender isso, quer aprender a se conectar com pessoas dessa maneira dinâmica, usando a mágica, usando técnicas psicológicas, se inscreve na lista Premium e aqui embaixo tem uma aula sobre leitura fria pra vocês. Clica aqui e assiste essa aula. Falou.